Olá, você sintonizado conosco em mais uma edição da nossa agenda cultural. E que tal espantar a preguiça e pôr um fim no sedentarismo de forma bem bacana? Pois esse é o objetivo do projeto Férias no Parque, promovido pela Secretaria de Esportes aqui de Sorocaba. O evento já está rolando desde quarta-feira, mas neste sábado das 8h30 da manhã até o meio-dia ainda tem muita atividade esportiva e recreativa acontecendo lá no Parque das Águas. É tudo de graça e para todas as idades. E o Sesc Sorocaba abre o palco do teatro neste sabadão para que jovens de 13 a 19 anos possam mostrar o seu talento. É o projeto Palco Aberto Mostre o Seu Talento, que dá oportunidade para o público jovem que deseja expressar todo e qualquer tipo de arte. Vale cantar, dançar, tocar, escrever e interpretar. Para participar, os interessados devem enviar um e-mail para o endereço juventudes.sorocaba.sescsp.org.br Está aqui na nossa tela. E o espetáculo internacional Le Home Vie, da Companhia 3.6 3.4 da França, vai ser apresentado no Sesc Sorocaba neste sábado, às 6h da tarde. A apresentação será no ginásio e é de graça. É uma performance acrobática que oferece um encontro surpreendente entre o circo, a dança e o esporte. É imperdível. E no Jardim Botânico Irmãos Vilas Boas tem o projeto Horta Educativa, também neste sabadão, das 9h às 11h da manhã. O projeto consiste na execução do plantio, manutenção e colheita de verduras e legumes fresquinhos, onde é permitido que sejam levados para casa. O Jardim Botânico fica no Jardim Dois Corações e as atividades são todas de graça. E tem um evento muito bacana neste sábado aqui em Sorocaba. É a terceira edição do Bazarte do Galpão Duca. O evento reúne moda, maquiagem, arte, música e food de alta qualidade, com preços bem acessíveis. Começa às 10h da manhã e vai até às 6h da tarde. É gratuito e o Galpão Duca fica na rua Duque de Caxias, 192, na Vila Leão. Criançada tem contação de histórias na área de convivência do Sesc Sorocaba neste sábado. É a partir das 4h da tarde e é de graça. E domingo tem teatro. A peça O Despertar da Primavera vai ser encenada neste domingo, às 7h da noite, no espaço do Teatro Escola Mário Pérsico. O espetáculo fala sobre o despertar da sexualidade na adolescência. Os ingressos custam 20 reais inteira e 10 a meia entrada. O endereço é Rua da Penha, 823, no centro de Sorocaba. E agora é a hora da nossa dica de leitura. O Homem Mais Inteligente da História. Essa obra é considerada por Augusto Cury a mais importante de sua carreira. Este é o primeiro volume de uma coleção que vai abalar nossas convicções e transformar nossa visão do personagem que julgávamos conhecer tão bem. Psicólogo e pesquisador, Dr. Marco Polo desenvolveu uma teoria inédita sobre o funcionamento da mente e a gestão da emoção. Após sofrer uma terrível perda pessoal, ele vai a Jerusalém participar de um ciclo de conferências na ONU. E é confrontado com uma pergunta surpreendente. Jesus sabia gerenciar a própria mente? Até o convicto, Marco Polo responde que ciência e religião não se misturam. No entanto, instigado por esse tema, decide analisar a inteligência de Cristo à luz das ciências humanas. Bem interessante essa leitura e é da editora Sextante. Bem, acabou por hoje. Aproveitem as nossas dicas, curtam o seu fim de semana e até semana que vem. Tchau!